E aí pessoal, beleza? Um inscrito me enviou essa questão aqui, ela caiu na prova do TJ de São Paulo para o cargo de enfermeiro judiciário. Uma questão bem recente, ela caiu em fevereiro deste ano. Quem me enviou essa questão foi o inscrito Técio Félix, beleza? Então vou estar resolvendo a questão, achei interessante, vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ver a questão. Então, considere o diagrama de conjuntos. O total de elementos do conjunto A é 37. O total de elementos do conjunto C é 37. Sabendo que há elementos em todas as seções e interseções e que X é o dobro de W, o menor número de elementos possível para o conjunto B é igual a... Pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá. Pela primeira informação, ele diz que A é 37. O total de elementos de A é 37. Então, se eu abraçar todo mundo aqui em A, nós vamos ter 37, né? Quem é o A? É o X com o Y com o 17, né? Então, o X com o Y com o 17 tem que fechar 37. Então, vamos isolar o X com o Y. Nós temos 37, aquele mais 17 passou como menos 17. 37 menos 17 ficou 20. Então, vamos usar o X com o Y 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 com o Y. Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui em C, nós vamos ter 37. Quem é o C? É o 17 com o Z com o W. Ele disse que isso é 37, né? Muito bem, vamos isolar também o Z e o W. Z mais W, então vai ser 37 menos 17, que nós já fizemos aqui, que é 20. Depois ele diz, sabendo que há elementos em todas as seções interseções, então, X, Y, Z e W são números diferentes de zero, né? O X não pode ser zero, o Y, Z e W também não podem ser zero. E que X é o dobro de W? Então, aquele X ali é o dobro de W. Vamos escrever isso aqui, né? O X é igual a duas vezes o W. Ele quer saber o menor número de elementos possível para o conjunto B. Então, ele quer saber Y com 17 com o Z ali. Qual é o menor número possível para isso, né? Então, se X é igual a W, vamos substituir ali em cima, né? X com Y é igual a 20. Se X é 2W, 2W mais Y é igual a 20. Se W for igual a 10, 2 vezes 10 dá 20, né? Então, vamos escrever aqui para W igual a 10, que nós vamos ter, chutar alguns valores, né? Então, nós vamos ter 2 vezes 10 mais Y, que é igual a 20. 2 vezes 10 dá 20, com Y igual a 20. O Y é igual a 20, aquele 20 passou subtraindo, que dá zero. Então, não serve ali o W igual a 10. E eu utilizei o 10 de propósito, porque se 2W for igual a 20, então, eu faço 20 e divido por 2, que dá 10. Então, nós vamos ter uma condição que não atende ali o nosso enunciado, né? Y igual a zero, W igual a 10, então, Y não pode ser zero. Todos os números têm que ser diferentes de zero ali, né? Então, não serve o nosso W igual a 10. Quem é o antecessor do 10? O 9, né? Então, vamos testar para W igual a 9. O que nós vamos ter? Então, nós vamos ter 2W mais Y, que é igual a 20. Então, 2 vezes 9 mais Y, que é igual a 20. 2 vezes 9 é 18, mais Y igual a 20. Y é igual a 20 menos 18. Então, Y é igual a 2. E aqui tudo ok, né? Aqui atende a nossa condição, certo? Então, se W for igual a 9, o Y vale 2. Então, o menor valor possível até então é W sendo 9, Y sendo 2. E agora, vamos encontrar as próximas incógnitas, né? Então, nós temos que o X é 2 vezes W. X é 2 vezes W. Quanto que é o W? Nós encontramos ali o 9, né? Então, 2 vezes 9 é 18. X é igual a 18. Nós temos também o Z, né? Nós temos que encontrar o Z. Z com W fecha quanto? Fecha 20. Se o W é igual a 9, então o Z mais 9 é igual a 20. O Z é igual a 20 menos 9, que é igual a 11, né? 11. Então, agora tudo certo. Basta a gente ir de encontro agora com o conjunto B, que é Y com 17 com Z, né? O B é Y. B é Y com 17 com Z. Nós encontramos então os menores valores possíveis, né? O Y sendo 2 mais 17 mais o Z sendo 11. Nós vamos ter 2 com 17, 19 com 11 dá 30. Então, isso aqui resulta em 30. E nós temos essa alternativa ali? Temos, né? É a alternativa E. Que questão bem interessante da VUNESP, né? A gente teve que pensar bastante aí. Então, muito bem. Até a próxima, pessoal. E aí E aí Obrigado.